Bom, sinceramente, se você não aproveitar agora, se você não comprar o seu carro agora, porque realmente você não tá afim de trocar, você não tá afim de comprar o seu zero quilômetro. Porque a Fiat tá facilitando tanto a sua vida, que aqui você vai encontrar a Fiat zero quilômetro sem entrada. Sem entrada. E se você estiver precisando de dinheiro, traje o seu carro usado. Além de ter uma super avaliação, você leva o valor dele inteiro pra casa. Traje o seu carro usado, financia o outro e leva o troco pra casa. Olha que oportunidade, tá esperando isso realmente, não é? Então vem pra cá esse final de semana fazer bom negócio, porque, por exemplo, você vai pegar o Siena sem entrada em 48 vezes. Siena Fire 1.0 16 válvulas com kit 25 anos e ar quente, R$ 22.300 a vista ou R$ 48.814 sem entrada. Viu? Gostou? Não acabou não. Tem muito mais, tem a Palio Adventure ali. Palio Weekend Adventure com roda de liga leve, com uma pequena entrada, R$ 48 de R$ 783. Quer pagar a vista? R$ 30.700. Agora, tem outras formas de pagamento também, né, Débora? Tem. Se você quiser trazer o teu carro usado e dar uma parte do teu carro usado de entrada, pode ser elevar o valor inteiro de troco. Esse final de semana, nós precisamos comprar 200 carros usados na troca de veículo zero quilômetro. Então, uma super avaliação. Traje o seu carro aqui. Tem Palio pra você aproveitar. Tem Uno. Aliás, a promoção é a seguinte, é o Uno Mille na mão, porque tá fácil demais. Esse aqui, você tá vendo, tem duas portas. Quanto? R$ 48 sem entrada de R$ 469. Quer saber o que você ganha, Kátia? É, aí é presentão mesmo, né? Presente. Vai. Emplacamento, tanque cheio, primeira parcela do IPVA e seguro total. Quer dizer, agora não sai nada do seu bolso. Primeira parcela só em 30 dias. E tudo isso incluso no preço. Então, quatro portas dá um pouquinho a mais, não é isso, Débora? R$ 48 de R$ 489. E tem toda a linha te esperando. Tem o Doblô, que tá fazendo um sucesso tremendo. Tem teste drive pro pessoal conhecer melhor o carro, não tem? É maravilhoso. E tá vendendo, gente, o que é um absurdo. Semi-novos você vai encontrar aqui. Bom atendimento, cafezinho, promoção, sem entrada. Bom, você tá afim de comprar um carro? Você tá afim de fazer bom negócio? É só correr pra cá e fazer pessoalmente. Não compre seu Fiat sem consultar a Projeto. Então você vai encontrar Projeto aonde? Projeto 5, no Morumbi. Telefone 37462544. Você tá no Cambuci? Procura Projeto 638851700. Vem pra cá. Qual é o carro que você tá procurando? É Uno? É Palio? É Siena? É aqui o Doblô? Enfim, é um Fiat, zero quilômetro ou um semi-novo? Você vai correr pra cá esse final de semana porque você não vai perder a sua oportunidade de colocar, de repente, dinheiro no bolso, financiar um zero quilômetro ou pagar um super preço à vista ou também fazer sem entrada. Você escolhe, certo? Procura a nossa equipe que você vai ter um atendimento VIP. Então vem.